Boa noite pessoal, tudo bom? Sejam bem vindos a mais um pequeno tutorial e hoje vamos ensinar com vocês como instalar Windows Movie Mecha 2.6 no Windows Server 2008 R2. Estou correto? Certíssimo? E vamos começar agora. Vamos começar ao... Vamos abrir a leiteca e clique em documentos. Está aqui Windows Movie Mecha 2.1 e 2.6, certo? O botão direito 2.6, certo? O botão direito 2.6, certo? O botão direito e clique em se instalar. Pronto. E clique em Next. E clique em Next. Estou certo. E pronto. E clique em Finish. Agora, estou na descrição do vídeo. Do Archive.org. Pronto. Vou no Windows Movie Mecha, botão direito. E clique ao menu Iniciar. Vamos então para todos os programas. O Windows Movie Mecha 2.6, botão direito. Que havia para... E havia também que é Atac. Certo? Pronto. Temos agora o Windows Movie Mecha. E como é que vou estar? Pronto. Já aqui estou. Pronto. Muito obrigado. E o meu resto... Bom vídeo se vai até sábado. Se eu esquecer. Tchau. Tchau. Tchau.